Olá, queridos amigos, familiares, irmãos em Cristo, leitura do manancial, hoje dia 10 de agosto, leitura bíblica, Lucas capítulo 15, de 11 a 32, lendo os primeiros versos, disse mais, certo homem tinha dois filhos, o mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Título da devocional, escrita pelo pastor Paulo Moura, As lições de uma parábola, parte 5, verso 11, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos. Voltando ao início da parábola mais conhecida da Bíblia, a do filho pródigo, uma ausência é notada. Jesus narra o cotidiano de uma família qualquer, composta de um pai, dois filhos e alguns trabalhadores. Mas e a figura feminina? E a esposa e mãe? Por que Jesus não a menciona? Seria uma família monoparental ou teria sido omitida da história propositalmente? Apesar de não sabermos o motivo pelo qual a mãe não é citada na parábola, esse detalhe nos permite refletir sobre aqueles membros da família que se revelam ausentes. Em muitas famílias, há aqueles que simplesmente não aparecem, não dão as caras, isolam-se de tudo e de todos. Você já deve ter ouvido aquela expressão. Quem não é visto, não é lembrado. A personagem ausente da parábola nos faz lembrar dos omissos, daqueles que são excluídos ou que se excluem, daqueles que não participam dos eventos, daqueles que são da casa, mas quase não estão na casa, dos pais que se ausentam da vida dos filhos e vice-versa. Quantas pessoas parecem viver uma carreira solo, não participam de nada, não prestam contas, não ajudam, não se comunicam, vivem uma vida offline. Isso não é bom. Somos seres gregários, fomos criados por Deus para vivermos em comunidade, interagindo uns com os outros. Como é bom fazer parte e se sentir parte. Apareça e deixe a sua marca. Você amado de Deus, precioso para Ele e para todos. não deixe sua família para trás. Amém.